Fala galerinha, Trincaferro com muita ordem, mas não canta. Sabe o que fazer nesse vídeo, vem comigo. Beleza, tudo bem? Eu sou o JH Passarinho de Fibra, se você puder se inscreva no meu canal, deixa o like aí junto com a gente. Seu Trincaferro tem muita ordem, mas ele não canta. Você encosta a gaiola, ele não canta. Você bota ele de longe, ele abre o canto. Você encosta a gaiola, ele não canta. Você abre de longe, ele abre o canto. Eu, particularmente, JH, já tive um passarinho desse jeito. Entendeu? Possuí um passarinho desse jeito. Ele batia tanta cara na tala, que ele chegava a machucar a cara todinha. Hoje, eu tenho um falcão. O falcão é diferente. Ele bota muita ordem, belisca a anilha, cai no fundo da gaiola, mas ele volta cantando. É um passarinho meio afrodisíaco, meio exótico. Mas para você que está vivenciando isso, eu vou te contar a minha experiência que eu tive com um pássaro desse jeito. Para mim, tentei recuperar um monte. Não tem solução. O que você pode fazer com um ou com o outro, para ver se dá certo, é vir trazendo ele aos poucos, até chegar próximo. Depois que ele estiver próximo, aí você vai saber se vale a pena ou não. Se depois de você fazer isso, ele vai cantar direitinho. Que é sempre que você vê uma roda, uma baderna, você vê que ele está cantando bem, você traz ele e coloca pelo menos 10 metros de distância. Deixa ele se acostumar. Não traz ele para o meio dos outros, não. Porque aí o que vai acontecer? O dia que você fizer isso, o seu pássaro, ele, se der certo, já vai estar acostumado com o movimento da roda. Outra coisa, quando esse pássaro é pego no meio do mato, você pode ter certeza que esse trinca-ferro que bota muita ordem, ele era aquele tipo de trinca-ferro que muitas vezes ele ia na gaiola para brigar. Você sabe aquele trinca-ferro alicate, aquele curió alicate, aquele azulão alicate, aquele galo de campina alicate? O que é? Aquele que quando posa na gaiola ele grampeia? Pois é, esse tipo de passarinho seria o mais apropriado para você pegar ele. É o brigão. Porque o passarinho bom mesmo, que tem qualidade, ele fica, a gaiola está aqui, ele fica numa galhazinha aqui, cantando. Ele não posa na gaiola, dificilmente ele posa na gaiola. Então, o passarinho que tem muita ordem, ele é um pássaro para viver solitariamente, reproduzir, viver com a fêmea, viver dentro do viveiro. Mas ele não é um pássaro para você botar em roda, ele não é um pássaro para você botar em baderna, ele não é um pássaro para você botar em lugar nenhum. Isso eu sei devido o que eu já passei, já vivi, já enfrentei com um pássaro aqui na minha casa. E sei muito bem que esse tipo de pássaro é um pássaro complicado. Já viu aquela pessoa nervosa, que só quer brigar, que só quer bater, só quer machucar outra pessoa? Que ela não tem diálogo, não tem conversa nenhuma? É esse tipo de pássaro. Enquanto o outro canta para ele, ele só quer saber de pegar o outro, ele só quer saber só de machucar o outro, ele só quer saber só de ferir o outro. Então, eu vou te passar aqui mais ou menos o que dá certo e funciona. Primeiro de tudo, se você tem esse pássaro dentro da sua casa, você deixa aqui no comentário, que eu vou ler o seu comentário. Cada comentário é diferente do outro, presta bastante atenção. Ah, deixa eu falar para vocês, também, se você não se inscreveu no meu Instagram, se inscreve no meu Instagram. É esse aqui mesmo, que está aparecendo aqui. Se inscreve no meu Instagram. E também, você pode também se inscrever na minha página do Facebook, que está aparecendo aqui na tela também. Você pode estar seguindo a gente. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte, todo trinca-ferro tem um esquema. E, às vezes, vai ter trinca-ferro que você vai ver que ele briga muito porque não está acasalado. Ah, eu não posso resumir todo mundo, como não presta, como não serve, porque tem aquele trinca-ferro que ele é muito brigador porque ele não está acasalado. Você arruma uma fêmea para ele, acasala ele, ele abre o canto e fica fogoso. Negócio que você não pode mostrar muito a fêmea para ele. E você também não pode deixar ele muito do lado da fêmea, tem que ser aquele esquema que quando você vai sair, você vai levar ele. Você permite ele estar numa situação boa, de qualidade, aonde ele esteja bem. Agora, se você tem dentro da sua casa um trinca-ferro brigador, bota muita ordem. Quando você bota de cara, fica só querendo pegar, só querendo morder. Às vezes, belisca a nilha, arranca as vasilhas tudo. Às vezes, derruba a fruta, começa a galar, faz uma bagunça danada dentro da gaiola. Então, esse passarinho aí, é o passarinho que se você acasalar ele, dá certo. Se você arrumar uma fêmea para ele, acasalar ele, conseguir pôr uma fêmea de qualidade nele, ele vai dar certo. E como eu escolho a fêmea para esse pássaro? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Tem que ser uma fêmea mansa, tem que ser uma fêmea que se dá bem com ele, tem que ser uma fêmea boa, de qualidade, que já tem procedência, que já tem qualidade na mexida, que já tem já aquele jeito de fazer, entendeu? E é por isso que o melhor você tem que fazer com esse tipo de passarinho é o seguinte, de noite ele dorme encapado do lado da fêmea. De manhã, você tira ele sem ver a fêmea. E pendura no lugar mais longe da sua casa. Quando eu falo mais longe da sua casa, não quero dizer que tem que ser fora da sua casa não. O mais longe do local que a fêmea esteja. Se você mora numa casa muito pequena, aproveita para tentar fazer um prego diferente, entendeu? Um local que dá para você ver seu trinca-ferro cantando, um local que você sabe que o trinca-ferro fica no seu ponto de visão. Mas você tem que tirar ele dentro de casa. Porque se você não tira, o que que acontece? Acaba que esse pássaro, ele perde a resistência dele toda, ele vai ficar um passarinho crônico, um pássaro que gosta de brigar, um pássaro que ele muitas vezes quer pegar o outro, porque ele não tem uma casada com uma fêmea. Está essa barulhada toda aí, porque eu estou aqui na beira da rua. Então, o passarinho que bota muita ordem no canta, ele pode ser dois tipos de passarinho. Aquele passarinho ruim, bruto, que você bota ele de cara e ele só toma canto o tempo inteiro. Toma canto o tempo inteiro, o negócio dele é brigar. Ou você pode pegar aquele trinca-ferro bonito, fogoso, que canta muito, mas que quando você bota de cara, ele fica ali cantando pouco e tentando pegar. Esse passarinho, caso você arrume uma fêmea e case ele do jeito que eu te falei, seguindo passo a passo, você vai ter sucesso. Às vezes, é uma coisinha assim, um detalhe, por certa altura. Pássaro de fibras origens. O futuro chegou, paciência é tudo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que tipo de trinca-ferro é o seu. Vamos que vamos, é hora de criar.